Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC na UFPR Qual a expectativa de a UFPR receber a reunião anual da SBPC depois de mais de 36 anos? A expectativa é a maior e a melhor possível. De fato, faz muito tempo que a reunião anual da SBPC, que é o maior evento científico da América Latina, não acontecia aqui. A última vez que aconteceu, precisamente, foi no ano de 86, quando eu, inclusive, era calouro aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu acho que ela voltar em 2023 para a nossa UFPR recoloca a centralidade do nosso estado e da nossa universidade no cenário científico brasileiro e dá uma grande oportunidade aos nossos pesquisadores e aos nossos estudantes em formação de receber esse grandioso evento. Meu nome é Ricardo Marcelo Fonseca, eu sou reitor da Universidade Federal do Paraná. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.